Foi uma manhã movimentada na área da Sociedade Rural em Pato Branco. Crianças e famílias entusiasmadas com a ecoterapia. São muitas parcerias para que os animais, os cavalos, possam ser utilizados para ajudar no tratamento e recuperação das pessoas especiais. Aqui em Pato Branco há uma somatória de esforços do poder público e da iniciativa privada. A presidente da entidade, iguais na diferença, Angélica de Oliveira, afirmou que a partir de agora as possibilidades de atender mais gente aumentaram. Foram destinados para o projeto R$ 94 mil de emendas impositivas da Câmara Municipal, de iniciativa dos vereadores Romulo Fajon, União Brasil, Januário Koslinski, PSDB, Maria Cristina Meira, PV e Claudemir Zanco, PL. Essa é a função das emendas impositivas, a qual nós temos direito e essas emendas, quando destinadas, o executivo é obrigado a repassar para as entidades e fazer com que elas realmente funcionem. Nós conseguimos contratar a nossa própria fisioterapeuta, o nosso auxiliar guia, a manutenção dos cavalos, a manutenção da nossa sede, da associação. Nós atendimos nove crianças, hoje nós vamos atender 40 crianças, 20 na parte da manhã semanal e 20 na parte da tarde semanal. Crianças que nunca fizeram, nunca viram um cavalo de perto, então só a alegria deles estar perto do cavalo já traz uma outra mentalidade para eles. Imaginem eles fazendo, praticando a ecoterapia e vendo a evolução mais tarde. Para essas mães é um momento ímpar. O Rotary Club de Pato Branco doou duas celas australianas, formato que ajuda as crianças ao andar a cavalo. É resultado ainda da Expo Flor, então aqueles que colaboraram, compraram alguma flor, participaram da Expo Flor, ainda é o resultado nosso aqui. E tivemos também uma parceria com o Cicred que também nos ajudaram nessa contribuição. De acordo com a fisioterapeuta Bruna Rotava, são muitas as vantagens da ecoterapia. A marcha do cavalo é a marcha mais próxima da marcha humana, então a gente consegue fazer na montaria, como a criança, por exemplo, que seja tetraplégica, tem um movimento muito similar à marcha. Então a gente consegue fazer fortalecimento muscular de toda a região posterior, de musculatura inferior, a gente consegue trabalhar a questão de afeto, de proximidade com as pessoas, de criar um vínculo. Não só com o animal, acaba criando vínculos também com os profissionais aqui presentes e com a própria família. Isso acaba ajudando em muitos fatores, em N patologias. A Ana Laura está começando. Hoje foi a primeira vez que andou a cavalo. Ele é meu amigo. Ele é bem mansinho, bem dócil? Sim. Não tem nenhum perigo? Não. E a professora ajudou? Não. Você vai continuar na aula com o cavalo? Sim. A Gabriela já está há dois anos na ecoterapia. Gostou? Gostou. E segundo a mãe, já apresentou muita evolução. Começou a fazer a ecoterapia, a evolução dela tem sido fantástica, sabe? Coordenação motora, fala. A Gabriela não falava aos três anos, né? É socialização com o cavalo, com os animais. Então, assim, tem sido um projeto fantástico. E aí